Um garoto prodígio sem ninguém Buscando um futuro onde há melhor opção pra me arrumar Aquele que enxergava um grande talento em mim É o mesmo que me acolheu e começou a me treinar Um novo Robin caminhando dentro dos becos da cidade Aprendi a lutar e nunca fugi de um combate Cada um que enfrentava percebo toda a maldade Hoje eu que me divirto batendo na bandidagem O que adianta a gente pegar e prender Se ainda tem chance deles escapar Só existe uma maneira da gente conter Não precisamos prender e sim só matar Uma oportunidade de acabar com o Coringa E eu vou atrás dele e acabar com essa briga Mas no final de tudo eu não pude fazer nada E nem pude perceber que aquilo era uma emboscada E eu fui torturado pelo Coringa A sacrada encurralada pelo Coringa Sabia que ia morrer pelo Coringa Mas um dia vou voltar e consegui me vingar E depois você percebe a sua decepção Realmente eu tô morto, isso não é ilusão Mas por que, Bruce? Me digo por quê Porque ainda ele tá vivo e ele me tirou de você E eu pude enxergar um novo futuro Mudando isso de vez Um garoto imaturo buscando uma solução Caminhando no escuro Eliminar os criminosos que existem no mundo Jason Todd está morto e não pode voltar Capuz vermelho tomou conta e não quer mais sair Um verdadeiro vigilante é o que pode matar Pra mim não existe regras e é simples assim E eu pude enxergar um novo futuro Mudando isso de vez Um garoto imaturo buscando uma solução Caminhando no escuro Eliminar os criminosos que existem no mundo Jason Todd está morto e não pode voltar Capuz vermelho tomou conta e não quer mais sair Um verdadeiro vigilante é o que pode matar Pra mim não existe regras e é simples assim E como capuz vermelho eu posso mudar E o crime nesse mundo não pode pedir Se não existe jeito eu vou comandar E como rei do crime sou visto daqui Cadê aqueles bandidos que iam me parar Até o máscara negra ficou em choque de mim Cada um desses otários eu pude tomar Todo mundo cala a boca vocês só vão me ouvir Me tornei um Batman melhor do que você Depois de ressuscitar da verdade eu pude ver Que não podemos ter piedade de ninguém Resolver tudo com medo mas que aqueles que não tem E eu percebi o crime não pode ser impedido Você nunca percebeu e resolve lutando Matarei todos aqueles que entraram no caminho E agora o tráfico no mundo eu to comandando E agora Coringa me diga a sensação Te apanhar com o pé de cabra sua maior diversão Você ta se divertindo eu também quero brigar Vou refrescar sua memória fazendo você sangrar Então apanhe e sinta a dor O garoto seu cresceu e se tornou O assassino imparável pela sua visão Do seu posso te perdoar mas o Coringa não E eu pude enxergar um novo futuro mudando isso de vez Um garoto imaturo buscando uma solução Caminhando no escuro eliminar os criminosos que existe no mundo Jason Todd está morto e não quer mais sair Um verdadeiro vigilante é o que pode matar Pra mim não existe regras e é simples assim E eu pude enxergar um novo futuro mudando isso de vez Um garoto imaturo buscando uma solução Caminhando no escuro eliminar os criminosos que existe no mundo Jason Todd está morto e não pode voltar Capuz vermelho tomou conta e não quer mais sair Um verdadeiro vigilante é o que pode matar Pra mim não existe regras e é simples assim Um verdadeiro vigilante é o que pode matar